Em Porto Alegre, a presidenta anunciou investimentos do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades. Essa modalidade do PAC dispõe de 18 bilhões de reais para melhorar o sistema de transportes nas cidades brasileiras com mais de 700 mil habitantes. O governo federal vai disponibilizar 1 bilhão de reais a fundo perdido para a construção do metrô de Porto Alegre. O recurso é do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades, que prevê investimentos para melhorar o transporte das cidades com mais de 700 mil habitantes. Segundo o governo de Porto Alegre, a obra deve custar 2 bilhões e 400 milhões de reais. A presidenta Dilma também anunciou que a União vai disponibilizar até 750 milhões de reais em financiamentos para a obra, com juros subsidiados e prazos de pagamento compatíveis com o empreendimento. Esse 1 bilhão que nós estamos colocando para Porto Alegre é, sobretudo, olhando a necessidade de um transporte rápido, de qualidade e extremamente justo do ponto de vista da capacidade de pagamento da população. É por isso que 1 bilhão é a fundo perdido.